E agora, Celso Venise! O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo! Estamos aí com um tempo de calor pela frente, mais ainda do que tem feito. Olha, tem umidade no mar, no Oceano Atlântico, em relação ao continente que está mais seco. Esse contraste gera nuvens, gera também nevoeiros que acontecem pela madrugada até o amanhecer. De vez em quando, então, o sol fica aí tímido, até não aparece, mas na maior parte do dia aquece e mesmo com o mormaço a gente acaba sentindo calor que vai chegar aos 30 graus no litoral, na capital também, e no interior do estado, sol à vontade, com possibilidade de chuva isolada à tarde, temperatura de 34 a 35 graus. É tempo bom, mas com nuvens de vez em quando, o sol aparecendo menos em alguns momentos, mais em outros, aproveitamento nos próximos dias e calor até o fim de semana. Não muda nada, só vai esquentar mais. Um abraço a todos! A Cristal Piscinas tem um showroom maravilhoso! Você precisa conhecer móveis para piscina, para varanda, para o terraço, para dentro de casa. Tudo de bom é a Cristal. Olá, eu estou na Cristal Piscinas, 27 anos ganhando a confiança e a credibilidade no mercado, porque é simplesmente a que tem os melhores produtos. Grande variedade para produtos de tratamento, manutenção, acessórios e os mais lindos móveis de lazer. Olha, a dengue está aí, com esse clima abafado e chovendo, o mosquitinho está se proliferando. Vamos cuidar da saúde e da água da nossa piscina. Cloro a partir de R$ 169,00 em até 10 pagamentos sem juros. Você tem tudo na Cristal Piscinas. Simplesmente a melhor!